O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí meus queridos, é o seguinte, voltei aqui já porque eu descobri como é que faz para encontrar, voltei aqui para mostrar para vocês como é que faz para pegar lá a pedra de gelo. O que é isso? Não cara, eu vi lá no YouTube como é que faz para um canal de um americano lá. Tá? Bem fácil. Então é o seguinte, a gente vai ter que voltar aqui ó. Bora que eu descobri como é que faz galera. E se liga porque vai ter mais Sonic aqui no canal hein. Tem um outro Sonic que eu vou trazer para vocês aqui no canal do Nintendo Wii. Então fica ligado porque é muito bacana. Ele é tão divertido quanto o Sonic Adventure. E vocês vão querer instalar também aí no Android de vocês, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai ter que vir aqui ó, para pegar a pedra. A gente vai ter que sair na rua. Não sei se é aqui, acho que é aqui ó. Tá, aqui é o Cassino, beleza. Aqui ó. Viu? Fácil né? Beleza galera, agora a gente só sobe aqui. Vem de boa. Pá. Sobe ali. Viu como é fácil? Já tamo com a pedra na mão mano. Beleza, agora a gente volta lá. Bem fácil, não teve dificuldade nenhuma agora. Legal, agora a gente larga a pedra aqui. Legal, agora a gente larga a pedra aqui. Beleza. Eu lembro que essa parte do gelo é muito legal galera. Top. Bora lá. Even if you're frozen, jump a couple of times and you should be able to crack through. Here we have to hold the A, right? Wait a minute. What? Here we go. 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 Tem que fazer um Sonic na lua, né mano? Tipo um Sonic... tipo o... o Mario? A câmera é essa, velho? Meu Deus do céu, mano. Tá me trolando. Vou dar uma olhada nesse cenário aqui. Esse cenário do Gelo é muito legal, cara. Muito legal, nossa. E vou dizer mais pra vocês, cara. Esse jogo aqui, o 2, eu nunca joguei. Só joguei o 1. Mas eu acho que o 1 é muito mais legal que o 2, né? Pelo que eu vi de vídeo aí no YouTube... Vem se comparar, acho que esse Sonic aqui é o bem mais legal. Tchau. 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 A gente tem que continuar pro lado esquerdo Não to conseguindo pegar aquele anel ali Ah, vou desistir Beleza Vamos pulando essas pontas aqui Tem que cuidar e apertar bem direitinho O ar e o analógico galera Porque Aí você não cai Se cair de novo tem que fazer tudo de novo Ah Vamos pegar essas anéis aqui Boa noite pra você que tá chegando agora no canal Você que é novo aí Por favor deixa o like Se inscreve Se possível você vai tá me ajudando muito Deixa eu dar uma olhada aqui agora Beleza Ó Que legal Que legal Não Ah meu Deus Vai Sonic Vai Sonic Haha não corre no gelo olha Hahaha Uhuuu Uhuuu Não corre cara Uhuuu Só rodando Vai vou dar uma acelerada agora Só na habilidade Só na habilidade Só na habilidade Ah não precisa botar pro lado ó Só apertar aqui Direcionar e apertar ó Não precisa apertar o direcional Beleza Agora a gente vem pra cá de novo Pula aqui Pá Pá Beleza Vem pra cá Passa aqui Passa aqui Opa Passa aqui Passa aqui Passa aqui Passa aqui Passa aqui Beleza! Be careful not to fall off! Beleza! Use the panel to jump! It may even help guide your way! Cool, this part is a little difficult, but it was! Vom! 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 falando pra vocês galera, essa fase é muito legal velho, meu Deus, tá ligado provavelmente eu vou morrer porque eu não faço ideia do que fazer aqui a câmera fica assim mesmo, virada porra, é zoeira velho ah, agora sim eu lembrava que a câmera ficava assim nossa, mano, isso aqui é muito massa velho, olha isso quase isso, vai vai morrer, homem meu Deus, eu sou péssimo tá aí, morri caralho pega os anel, cara chega doendo o coração, cara aqui nós vamos até nas paredes pegar a rampa uau aaaah roda pra pular, nem sabia vai Sonic uuuuhuu pega pedra putz, fui muito mal devia ter ido melhor pô, por Deus, eu dirigi muito mal será que tem como fazer de novo pô, dá pra fazer várias vezes na real eu lembro que quando eu virei esse jogo eu fiz essa fase várias fazer essa fase várias vezes eu era viciado nessa fase adorava ficar andando snowboard com Sonic meu Deus, cara que nostalgia show, velho agora vamos voltar aqui ver se tem que ir pra esse lado de cá agora não, ainda não liberamos essa porta aqui cara, que massa esse snowboard, velho nossa, muito legal dá vontade de jogar o jogo todo de novo só pra chegar na fase do snowboard lá, muito baixa muito baixa mesmo pô, não lembrava dessa fase, velho juro pra vocês, não lembrava ver se tem alguma coisa aqui agora nada vamos falar lá com a luz vamos ver se a luz responde alguma coisa pra nós aqui não tem luz nenhuma ó alguma coisa na cachoeira ó o Knuckles essa dublagem é parecida com a dublagem do desenho, né do Sonic X, né por isso que é muito legal também esse jogo, velho as dublagens foram muito bem feitas ai, 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 ai vamos ter que ganhar do Tails toma ele toma ele oh no give it your best shot oh no oh no oh no oh no os Esmeraldas do Caos ah, quebra-me ah, quebra-me uh oh ha, como pegar o cano de um bebê isso é o Esmeraldas do Caos o robô de Chinique pegou as pedras por causa do Knuckles esse burrão hold it right there creep you can't get away with this Knuckles, don't tell me Eggman tricked you again me, what about you way to go Knucklehead now I have four lovely emeralds Caos Caos nossa, o caos agora tá maior esses são para você, meu amigo desse jeito o robô de Nick vai chegar muito mais poderoso que a gente, né galera mas acho que vai dar para bater no caos tranquilo, vai dar para derrotar ele tranquilamente, vamos ver ah, eu morri é, mas dá para derrotar tranquilamente ah, 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 ah oxe tomei ele só uma e já fui é isso meu chapéu, irmão não cai na água não cai na água acertei uma não cai na água não cai na água pula Sonic agora eu vou pegar boa 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 nossa, mas ele não cai nunca galera já dei várias porradas nele e ele não cai desse jeito elas vão ficar sem folha para pular ah 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 A gente vai ter que derrotar essa nave imensa agora com o avião do Tails, provavelmente. Ah, ele vai escapar como sempre com o Vardola. Lembrando que eu estou jogando nesse Gamepad aqui, galera, quem quiser comprar o Gamepad na Shopee, olha o corte aí do canal, tem um vídeo que eu recomendo ele, mostra todas as funcionalidades dele, acabamento, tudo que você precisa saber para você estar utilizando ele na sua Gameplay, tá? É esse aqui que eu estou utilizando, Cytax 7007F. Lembrando que tem a versão Switch dele, você pode usar ele esticado com o seu Android, independente se for tablet ou smartphone. E é isso aí. Vamos seguir aqui agora. Se você quiser melhorar também o desempenho aí no seu Windows, você pode dar uma olhada aí nos quartos do canal também, tenho certeza que você vai estar melhorando bastante as suas edições no Windows aí com programas leve, grátis. É só olhar os videozinhos bem curtos ensinando você a fazer a sua intro para o seu canal. E também é melhorar o desempenho do Windows 10, desativando algumas funcionalidades dele que ocupam muito espaço na RAM e também no processamento dentro do computador aí. vai melhorar bastante o desempenho para você estar jogando os seus jogos, tá bom? E lembrando que agora o conteúdo Android aqui no canal vai vir forte, né? Junto com os emuladores que já tem aí, recomendando para vocês. Se vocês quiserem conferir os emuladores desses jogos que eu jogo aqui no canal, já tem os vídeos aí. Melhor emulador para Nintendo 64, com todos os jogos disponíveis para Nintendo 64, desde o primeiro da Super Nintendo, todos os jogos da franquia Super Nintendo. Então é só você entrar, o nome é N64, mas ele tem todos os jogos da franquia Nintendo, desde o Super Nintendo até o Nintendo que foi o primeiro, até o Nintendo 64 e o Game Boy Advance, tá bom? E se você também quiser jogar no PSP com os jogos do Playstation, é só você estar olhando também, tem um vídeo aí ensinando a usar e instalar o emulador Android para PSP no seu Android. Você pode jogar no seu smartphone tranquilo, tá? No seu celular. E usando esse gamepad aqui, você encaixa e usa a versão HID. Eu já ensino a fazer isso aqui nos cortes aqui no canal, é só você estar conferindo, tá bom? Convido vocês a conferir os outros vídeos aqui do canal. E as gameplays também de outros jogos que tem aí para você se divertir e estar dando muita risada comigo. Você vai ver que toda a gameplay é bem divertida aqui no canal. Bora lá. Vamos ver aqui agora qual é a sequência, vamos ver se eu acho que... Ah, agora sim, agora acho que é a sequência ali no Tails. A gente tem que subir aqui em cima, falar com o Knuckles. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora a gente vai vir aqui e falar com o Tails. Provavelmente a gente vai desbloquear o avião. A gente vai desbloquear o avião agora, eu acho. Porque mostrou o avião do Robotnik, então, ó. Viu? Sonic, espere aqui por um momento, ele falou. Vamos esperar? Vamos esperar? Olha só que show, galera. Nossa! Para mim essa é a parte mais legal do jogo, depois da fase do Snowboard. Se liga nessa fase. Se liga nessa fase. O Pa informs ourselves com essa noche. Os façam asmentes de novo, você quer trazer aqui. Olha só que goza, eu imagino! É muito difícil, mano, acertar os bagulhos ali, ó Acertei um Uou, acertei outro ali na cagada Ó Agora eu tô pegando vários Peguei dois, três, quatro Bom, já fizemos 1300 pontos, galera Ah, agora eu me liguei e tenho que botar o quadrado um pouco antes dos aviões, ó Tá ligado? Tem a mira ali, ó Tá vendo a mira ali, ó Se tu botar a mira um pouco antes dos aviões, dá pra pegar eles Boa, fizemos 3000 pontos Nossa, só 28% Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Show Bom Tô mais aliviado Agora a gente conseguiu passar aquela parte da pedra Ah, eu entrei na fase sem querer, eu acho Beleza, vamos botar aqui O negócio preso no meu dente Por que você não vai tentar ir ao casino? Por que você não vai tentar ir ao casino? Tá Agora a gente tem que voltar pro casino, galera Aqui, não vai, 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 vai aqui Ah, eu acho que você não vai tentar ir ao casino, galera E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver, eu vou ver na luz, se a luz mandar a gente voltar pro cassino, é porque a gente tem que fazer alguma coisa no cassino. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Hardware Wow Now what Hardware Look here It says You can't get free Let's go Wow O que aconteceu? O que aconteceu? O jogo fechou do nada galera Ué Será que está bugada? Ah isso O que aconteceu? O que aconteceu? Select your character Let's get him Estou pensando que agora Ou o jogo pode ser beta Ou deu erro mesmo no jogo Mas vamos lá Eu tenho que tirar esse negócio Deve ser um arroz Vamos ver agora Se sair do jogo de novo Vai porque o jogo está bugado Lembrando que estou usando esse Gamepad Se você quiser deixar o like e se inscrever para me ajudar Vai me ajudar muito Chamos amigos para se inscrever no canal Que vai me ajudar imensamente Não custa nada Essa musiquinha tem em todas as partes do jogo Por isso que eu gosto dela Ah, agora continuou Eita, Lele Vamos continuar Twinkle 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 Park Uou Forja, Sonic No No Morri Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou anti-anel galera, não pego nenhum, tá ligado? Olha isso, não pego nenhum anel velho, eu sou muito ruim mano, caralho, que da hora, nossa volta mano, mais uma vez, ai que demais esse jogo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Então, olha só assim, pega 2 coelho увидia aí, né? E aí, olha só v Ethiopia, tá ligado? Até volta eu vouünde talvez ou eu não me engano, vambique 2 coelhinhos embora avoir Pegar esses anelzinhos aqui que a gente tá mal de anelzinho, não pegamos nenhum na corrida. Peraí. Ah! Ah, eu queria derrubar o pino. Pegamos um coalinha, um elefante. Inimigo dos anéis, não pego nenhum. Ah! Não! Não! Ah! Bom, eu peguei um monte de bichinho agora, hein? Vamos abrir o zoológico. Ah! Ah, nosso jogo vai. Nenhum, vamos lá. Tchau, tchau. Certo, tchau. Tchau, tchau. Um, oque é de arc. Tchau, tchau. Certo, tchau. Não, 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 não... Pegamos nada de anel, 200 anel só, putz, só 200 argolinhas cara, porra, a gente passou por um monte de fase, por um monte de fase legal, né, e eu só peguei 200 argolinhas, podia ter pego bem mais, nossa, sou muito ruim, velho, nossa, que trem maluco esse que a gente entrou, Twinkle Circa Twinkle Park. Beleza. Ah, lembrei, tem que pegar isso aqui, tá, e agora é entrar aqui nesse lugar aqui, ó. Ah, como é que eu entro? Se quiser trocar uma ideia aí no chat, galera, fica à vontade, eu tô online aí o tempo inteiro, sempre que você quiser conversar, eu tô disponível aqui, precisar de um amigo pra trocar uma ideia, relaxar, conversar sobre os problemas, se tiver alguma coisa incomodando pra vocês, se quiser trocar uma ideia sobre o que que é melhor aí pro PC de vocês, se montar um PC Gamer, é só falar comigo também, eu ajudo vocês a montar uma configuração bacana. Se vocês quiserem, dica pra smartphone, pra tablet, precisar de algum programa pra alguma coisa também, é só me perguntar aí no chat. Se precisar de dica pra emulador, vocês já sabem, tem uns códigos aí do canal falando sobre os emuladores que eu uso, eu ainda vou deixar um vídeo melhor explicando sobre como funciona o Dolphin, que é esse emulador pra... E aí E aí E aí E aí Vai-se embora, vai-se embora, não adianta querer pegar coisa especial que tu não consegue Galera, se eu conseguir completar essa fase, eu já vou ficar feliz, porque pelo jeito ela não é tão fácil da gente terminar ela, não. Vou tentar pegar uns anelzinhos aqui pra salvar os que a gente perdeu. Beleza, vamos seguir aqui. Beleza, vamos seguir aqui. 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 O que que tu fez isso, cara? Não, não é... Não era pra tu fazer isso, Sonic Não, não é assim, Sonic Aí, agora sim Só vai, só vai Nossa, o jogo faz de tudo pro cara cair lá embaixo, velho Sério, você não tem noção Não Vai com o Kai lá embaixo de novo Entra, Sonic Nossa, que fase complicada, velho Ó, ó Ó, vai correr no prédio, vai Jesus amado, velho Olha isso Ow Não Não? Nossa, olha essa cidade, que massa Nossa, eu juro pra vocês, cara, que eu não lembrava disso tudo Nossa, cara, eu não quero nem saber, velho Uou Bah, que da hora essa fase, cara Meu Deus do céu Esse jogo é espetacular demais, velho Sério Tipo assim, dá vontade de ficar nas fases, né O cara vai... Isso aqui é viciante no Sonic, né O cara vai passando as fases, mas o cara quer ficar e pegar tudo Quer voltar e completar perfeito Nossa, é demais, velho, demais Agora vamos ver aqui como é que é Não sei o que fazer Provavelmente a gente não vai demorar pra zerar ele muito não, hein, galera Tá indo bem até, né Eu achei que ia demorar mais pra sacar como é que ia ser pra zerar o jogo Mas a única parte que a gente teve mais dificuldade foi a parte da pedra de gelo, né Até agora A gente tem que encontrar a Amy em algum lugar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tá, aqui a gente tem o Sonic Park, o circuito Lá direito não tem nada Deixa eu ver aqui o Sonic Park Ah, o Sonic Park é aquela fase que a gente fez antes Beleza, beleza Que aliás, é muito legal, né Andar de carrinho bate-bate com o Sonic Não tem preço Bora lá Vamos ver o que é esse Tinkle Circuit Ah, sub-game É, aqui é pra gente se divertir, ó Olha que legal, velho Ah, tem que pilotar, achei que ele andava automático Vai Igual bate-bate, tá ligado, carinho de bate-bate É muito difícil pilotar isso aqui, velho Olha Olha como é que eu vou fazer aquela curva ali Não, esse gritinho dele é empagável Ah, dá pra tirar o pé do acelerador, pô Tira o pé do acelerador e dá uma desacelerada pra fazer as curvas melhor, galera Peraí, deixa eu dar um negócio incomodando Desde antes, entra me incomodando Vai, Sonic Tentar fazer as curvas melhor agora, vamos ver Ó Cê não era, porra, cê não era Vai, 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 vai Ah, esqueci de tirar o dedo do acelerador Vai, corre É, essa manha, tem que tirar o dedo do acelerador Mas é difícil, galera, não é fácil pra controlar Ó, consegui fazer a curva Muito mal, muito mal, muito mal Mas tem um negócio que no nariz me incomodando, cara A gente tem que encontrar a Amy aqui pela cidade, vamos ver Ó Ela está nessa cidade, em algum lugar Deixa eu entrar aqui na água Ah, deixa eu falar com a tiazinha da biblioteca Mas aqui não é Ah, ela pode estar na lancheria comendo alguma coisa, né? Não é isso é muito mal, né? Não é isso aí O que é isso? Tchau. 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 Ah, encontrei. Espera aí. A CIDADE NO BRASIL 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 BELEZA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hora, Sonic. Get to the mountaintop. You still have time. Go to the mountaintop, right? Go to the mountaintop. Onde é que será que é isso? O topo da montanha? Qual montanha, tá ligado? Olha a bichalada que eu peguei na fase lá. Tudo vivendo aqui agora, viu? A gente pega os bichinhos, solta aqui e para. Olha a bichalada que eu peguei na fase lá. Olha a bichalada que eu peguei na fase lá. Onde é que eu peguei na fase lá? Onde é que eu peguei na fase lá? Olha a bichalada que eu peguei na fase lá. Olha a bichalada que eu peguei na fase lá. E aí, eu peguei na fase lá. A gente pega o bichalada que eu peguei na fase lá. eu tô pensando que esse topo da montanha é meu deus do céu o trem headed for station square will be departing soon eu achei que o topo da montanha fosse isso aqui tá ligado? aqui ó eu acho que o topo da montanha só deu um saldo a ver com esse topo da montanha que ela tá falando eu acho que o topo da montanha monta em top é galera acho que eu vou deixar pra resolver isso aí amanhã pelo menos hoje a gente conseguiu já sair daquela parte da pedra de gelo deixa eu dar uma olhada se a gente pega o bote aqui de repente acho que não é não nada a ver é realmente o topo da montanha eu vou ficar devendo não faço ideia não faço ideia topo da montanha topo da montanha 10 10 3 É, nas ruínas místicas mesmo, no topo da montanha. Fazer o seguinte, agora já é 15 para as 9, eu vou deixar para a gente resolver esse negócio da montanha amanhã, que está complicado, não estou conseguindo descobrir onde é essa tal montanha aí, o topo da montanha. Dá para vir aqui. É, nas ruínas místicas. É, nas ruínas místicas. Cara, não faço ideia. É, nas ruínas místicas. Vai para a montanha top. Aqui também não é. Não faço ideia. É, nas ruínas. É, nas ruínas místicas. É, nas ruínas místicas. Não sei como é que pulou. É, mas eu vou ficar devendo. Não faço ideia. Bolt do montanha top. Não faço ideia. Então, é, nas ruínas místicas. Só, não faço ideia. É, nas ruínas têm perfeitação. É isso, não sei como é que pulou. É, nas ruínas de puro da montanha. Vamos lá, nas ruínas. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Provável que agora vai se desenrolar a história, eu acho. Macaco de guarda. Não sei o que... Não sei o que é muito guarda. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Monkey Guard Monkey Guard Monkey Guard Pensando o que é esse Monkey Guard Ah, pode crer É isso aqui, será? Não há nada a ver Não há nada a ver Acho que é aqui galera, mas agora saber por onde é Não há nada a ver Não há nada a ver Não há nada a ver Olha, desculpa a burrice galera, mas não faço ideia Ali em cima já olhamos né É alguma coisa a ver com o tal de guarda macaco Eu acho que tem a ver com aquele macaquinho... Ah, não Acho que tem a ver com aquele macaquinho na gaiola ali galera, mas eu não sei o que tem a ver O macaquinho na gaiola, tá ligado? Alguma coisa a gente tem que dar pra ele eu acho Eu acho que é isso Eu acho que é isso Olha aqui ó Se só o macaco guarda estivesse aqui Estivesse lá Se só o macaco de guarda estivesse lá Não estivesse lá Se apenas o macaco de guarda estivesse lá Não estivesse lá Será que lá naquela parte a gente tem um Robotnik? Deixa eu voltar Deixa eu ver se... Eu acho que é aquela parte lá onde tem um outro macaco de guarda lembra? Se não é aquele macaco de guarda ali só pode ser aquele outro né Não tem outro macaco de guarda Não, não é aqui na outra caverna Entramos na caverna errada Tanta caverna nesse jogo que a gente fica meio perdido Tanta caverna A gente vai virar o homem das cavernas É o Sonic das cavernas Beleza Não, o macaco tá ali Se o macaco não estivesse ali eu ia entender que era aqui, tá ligado? Ah, agora eu entendi Eu entendi Tem que apertar o X e dar o dash Vamos parar de palhaçar aqui agora, vamos ver Cara Macaco de guarda Macaco de guarda O que tem a ver, cara? Macaco de guarda 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 Dr. Mas explo感じ CD Se nãoいる pra que eles indicam o bote aqui se nunca tem o bote, tá ligado, não é beleza esse lugar aqui eu venho sempre e nunca tem o bote vamos ver de repente seja lá na cidade galera, não seja mais aqui nas ruínas agora que a gente liberou o portal talvez seja lá na cidade, vamos ver provável que seja lá na cidade, porque ali não é se mandar a gente voltar pras ruínas é, então é lá mesmo, é o tal do macaco não sei o que lá que a gente tem que descobrir o que que é save M essa vai ser a sequencia de amanhã galera queria agradecer a todo mundo que ficou aí na live pedi se possível deixar o like se inscrever, se você é novo aqui no canal chama o Zami pra conhecer, tá bom e é isso, eu vou ficando por aqui amanhã eu vou voltar já com a sequencia pode deixar que eu vou descobrir assim como a gente já resolveu aí todos os enigmas passados do jogo né, se você quiser conferir tudo que a gente já resolveu aí confere as outras gameplays a de hoje de manhã a de agora à tarde e ver tudo que a gente já fez aí no decorrer do jogo lembrando que eu vou trazer outro Sonic do Nintendo Wii então fica ligado que assim que acabar esse Sonic aqui, se você não tá curtindo muito esse aqui eu tenho outro Sonic pra mostrar pra você então fica ligado aqui no canal e confere também os cortes pra você se quiser tá usando o Gamepad pra jogar e se quiser tá baixando esses games que eu jogo aqui também no seu Android falou galera, tamo junto até amanhã não esquece que a live amanhã é a partir das 11 horas da manhã oi oi